Olha Luiz, há uma semana a paróquia de Santa Inês emitiu uma nota informando a população sobre a clonagem do WhatsApp do padre aqui de Santa Inês, o padre Joelson. As pessoas estariam se passando pelo padre e tentando aplicar golpes. A mesma situação, mais ou menos parecida, aconteceu com o vereador Patrício aqui de Santa Inês. Nós estamos na delegacia regional onde o vereador veio para registrar o boletim de ocorrência. Vereador, quando o senhor percebeu que o seu Facebook havia sido hackeado? É, tem mais ou menos dois dias e várias pessoas entraram em contato comigo falando da compra de gado. Essa pessoa está se passando por um comprador de gado, inclusive já entrou em contato com pessoas que eu conheço. E fazendo dessas pessoas, assim, pensar que sou eu. E eu até printei algumas conversas, algumas mensagens e estou aqui para registrar esse BO. E ontem, ontem uma pessoa, a minha irmã, entrou em contato com essa pessoa e ele repetiu que é um comprador de gado e já me informaram que ele está dando golpe na nossa região. Vereador, qual o conteúdo dessas mensagens? Assim, o conteúdo é só dizendo, né, que é comprador, né, e tem interesse em comprar. E, assim, na verdade, eu, assim, só informações, né, assim, eu não tenho mesmo, assim, as coisas concretas, assim, que ele já deu golpe, mas as pessoas que estão entrando em contato comigo já disseram que ele está dando golpe em várias pessoas. Então, no caso, o senhor não tem provas que ele, de fato, está dando golpes no seu nome, mas o que o senhor tem de informação é que essa pessoa está entrando em contato. Isso, essa pessoa está entrando em contato, né, usando o meu nome. Inclusive, eu já falei, minha irmã ligou para ele, para essa pessoa, e ele disse que é comprador de gado e tem interesse em comprar. Entendeu? Aí ela falou que, na segunda, que é hoje, né, ia passar os vídeos, né, desses gados, né, para que ele pudesse negociar. Entendeu? Aí hoje, eu não falei com ela, na verdade, hoje, né, mas eu creio que, com certeza, ele ainda está fazendo esses, ainda está cometendo esse delito. Vereador, qual a orientação que a polícia deu ao senhor em relação a esse caso? Não, na verdade, eu não convencei ainda com... vou registrar aí no BO, porque, de fato, isso é um caso muito grave, né, é um crime. Eu peço que entre em contato comigo mesmo, entendeu? Para que esclareça esse fato. E o número do telefone, né, que essa pessoa está entrando em contato, eu vou fazer o BO. Depois que eu fazer o BO, eu posso até divulgar nas minhas redes sociais, para que, se essa pessoa, com esse número, entrar em contato com alguém, né, a pessoa pode identificar, que já é golpe, né, e, assim, o recado é que, né, que tome cuidado, né, com esse tipo de coisa. Fique em alerta, entendeu? Com esse tipo de coisa, porque hoje está muito comum, né, e, assim, como você falou, que já tem, né, a paróquia está aqui também, foi vítima, desse tipo de golpe, né, e é isso. Estou aqui para fazer esse BO para que evite. Tá aí, Luiz, mais um caso, então, é desse crime nas redes sociais. Há uma semana nós noticiamos sobre a clonagem do WhatsApp do padre Joelson Gomes, aqui de Santa Inês. Agora a vítima foi o vereador Patrício, que teve o seu Facebook hackeado. Eu volto com você aí no estúdio. E aí E aí E aí